Olá, hoje teremos uma conversa sobre quais são os conhecimentos básicos mais importantes que um professor de SEAT deve possuir. Professores devem ser capazes de inserir conteúdos na sala para os seus estudantes. Se a necessidade for inserir textos curtos ou imagens que devem ser rapidamente lidos ou visualizados, ou seja, eles têm que estar disponíveis no próprio corpo da página, o recurso recomendado é o recurso rótulo que permite a inserção de textos e imagens direto no corpo da página do curso. Se a necessidade for inserir links para sites externos, como vídeos no YouTube, links para podcasts sites ou links para outros sites, o recurso URL seria o mais recomendável. Agora, se o professor pretende postar manuais ou PDFs com muitas imagens, o recurso arquivo seria mais interessante. Ele vai fornecer um espaço dentro da plataforma onde o professor vai poder disponibilizar aquele arquivo e os estudantes vão poder baixar esse conteúdo. Professores também devem ser capazes de promover a interação com os alunos e entre os alunos. Para isso, a plataforma Moodle oferece alguns recursos, no caso seriam as atividades, que vão permitir a interação entre alunos e professor e tutor, que seria o caso, por exemplo, da atividade fórum, onde é possível criar um tópico de discussão e todos os participantes deste curso poderiam entrar neste tópico e expressar sua opinião, criando um diálogo assíncrono entre os usuários deste fórum. Se a intenção é passar exercício ou promover uma atividade que os alunos devem efetuar e devolver ao professor, o recurso mais recomendável é o recurso tarefa. Neste recurso, o professor pode criar um enunciado e pode receber um arquivo do estudante. O estudante vai criar esse arquivo e, no caso, trazer ele para a plataforma, onde o professor vai poder ler esse arquivo, revisar e, dependendo no caso do curso das configurações, dar uma nota para esse aluno. Se a intenção é avaliar, o recurso questionário pode ser mais interessante, no sentido de que em um questionário é possível criar questões e essas questões já têm pré-configuradas respostas certas ou erradas. Isso pouparia, por exemplo, o trabalho de correção de muitas dessas questões. O recurso questionário, ele também será abordado nesse curso, mas depois que a gente trabalhar algumas questões mais básicas. O questionário é considerado um recurso um pouquinho mais avançado. Então, primeiro eu vou passar pelas atividades mais tranquilas, os recursos e atividades mais fáceis de implementar para que a gente entenda o conceito. Nós vamos passar por algumas configurações de notas e de como funciona e, mais ao final do curso, a gente vai ter uma sessão completa sobre o funcionamento de questionário. Voltando aos conhecimentos essenciais que um professor da SEAT deve possuir, a outra habilidade que é requerida é a habilidade de comunicação com os outros usuários da plataforma. Para isso, a própria plataforma conta com um recurso de mensagens. Não é um recurso do curso, não é um recurso da disciplina, mas um recurso da plataforma em si, onde os usuários podem enviar mensagens uns para os outros na forma de uma conversa muito semelhante ao que tem no WhatsApp hoje em dia. E professores também devem ser capazes de verificar o livro de notas e vai conter, no caso, os resultados de cada uma das atividades que nós configuramos para ser uma atividade que vale nota. E o que acontece? A própria plataforma, ela efetua um cálculo com essas notas de atividades que vão estar presentes no curso e vai poder gerar uma nota final. Por padrão, essa nota final basicamente é uma média entre as notas das atividades. Mas, por motivos pedagógicos, o professor pode achar interessante fazer uma alteração no método de cálculo. Então, o professor também tem que ter o conhecimento de como configurar o livro de notas para que ele possa, um, visualizar as notas que cada aluno recebeu, inclusive com o cálculo dos seus resultados finais. Ele tem que ser capaz de modificar esse cálculo quando ele achar necessário para poder fazer um ajuste numa nota que ele queira fazer. E ele também tem que ser capaz de, por exemplo, forçar alterações nesse livro de notas para casos onde existe exceções, onde existem exceções, onde existem, assim, onde é necessário forçar uma nota. E esses seriam os conhecimentos básicos que um professor da SEAD deve possuir. É isso. Até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.